Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos continuar a nossa programação no Palco e Pátia. E agora a gente vai tocar realmente no assunto empreendedorismo de todas as formas e conceitos e vertentes. Esse palco aqui vai falar sobre a cara do empreendedorismo brasileiro. E com uma vertente, uma visão da experiência vivida pelo Sebrae e uma experiência da Endeavor com essa coisa do novo empreendedorismo digital. Então, para mediar esse painel, eu vou chamar a Ana Hein, que é apaixonada por internet e tecnologia e editora do The Next Web para América Latina e mídia. Interessa-se por tudo relacionado à inovação que ocorre fora do Vale do Silício, especialmente na América Latina, onde empreendedores e startups de talento estão começando a receber a atenção que merecem. Ana é francesa, já morou na Inglaterra, na Espanha, Canadá e agora no Brasil. Bem-vinda, Ana. Alô? Sim. Bom dia, pessoal. Como o Márcio falou, eu sou editora do The Next Web para a América Latina. Para os que não sabem, o The Next Web é um blog, mas também um evento. Então, vocês são convidados a participar da nossa conferência, que vai ser no mês de agosto, segunda edição no Brasil. Porque a gente está prestando bastante atenção no Brasil e vendo que tem uma cena de empreendedorismo que está crescendo. Por isso que a gente organizou o evento aqui no Brasil, que foi a primeira edição fora da Europa, onde nasceu. Agora, eu vou chamar os palestrantes, o Leandro Herrera, da Endeavor Brasil, e o Juarez de Paula, do Sebrae. Então, o Juarez de Paula cuida da área de comércio e serviços no Sebrae Nacional. E acho que é muito interessante essa combinação, porque ele tem conhecimento de uma coisa que a gente vai falar hoje, o empreendedorismo tradicional comparado com o empreendedorismo digital, porque o Sebrae conhece os dois lados. Já eu queria também falar com o Leandro, que está mais metido na área de empreendedorismo digital lá na Endeavor. Juarez, se você quiser falar um pouco mais sobre as suas atividades para começar. Bom, bom dia. Estou no Sebrae há 13 anos, já rodei algumas áreas diferentes lá dentro do Sebrae. Eu comecei com desenvolvimento local, é a minha especialidade, eu sou sociólogo, e me especializei em desenvolvimento local. Criei essa área dentro do Sebrae, trabalhei alguns anos nela, depois eu acabei, por designação da diretoria, indo gerenciar outras áreas. Já passei pela área de agricultura, atendimento na agricultura do Sebrae, e agora comércio e serviços. Então, é bom porque a gente tem uma visão muito abrangente de mercado, navega por vários segmentos, e a minha missão hoje aqui é falar um pouco sobre empreendedorismo nos últimos 10 anos no Brasil, o que é que vem acontecendo. Espero deixar aqui informações relevantes para vocês. Pois é, a gente vai compartilhar também dados interessantes sobre o panorama de empreendedorismo no Brasil. E o Leandro também tem conteúdo audiovisual para divulgar, então pode falar. Com certeza. Bom, bom dia a todos. Eu estou na Endeavor há três anos, para quem acompanha a Endeavor aqui online, um trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo de produção de conteúdo, a gente entende que conteúdo pode atingir uma capilaridade muito grande online e levar mensagens que são importantes para o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Quando a gente vê o país nos últimos anos crescendo tanto o número de empreendedores, a gente precisa também que esses empreendedores entendam quais são as dificuldades, quais são as alegrias, mas também quais são os valores corretos para se empreender. O que se buscar diante dessa jornada que ela é tão intensa e tão transformadora em todos os sentidos para o empreendedor. E aí, agora, mais recentemente, a gente lançou uma série, a gente vai lançar no segundo trimestre, mas a série já está pronta, a gente está rodando eventos para fazer pré-lançamento de uma série de web documentários, são documentários de oito minutos, sobre startups de tecnologia. Então, a gente pegou seis startups, cada uma em um estágio, cada uma de um setor e contou um pouco da história delas, contou um pouco dos desafios que esses empreendedores enfrentam, quais são os sonhos deles. Então, aqui hoje a gente vai ter a oportunidade de ver, super em primeira mão, a gente não tem isso publicado em nenhum lugar, um dos episódios dessa série é sobre a LED Face, que talvez seja uma startup que vocês conhecem. E, enfim, assim que a dinâmica aqui do painel permitir, a gente passa esse vídeo. Só primeiro para explicar, porque não sei se todo mundo aqui conhece a Endeavor, se não conhece tem que pesquisar, mas é uma rede global de apoio ao empreendedorismo. E aqui no Brasil está fazendo um trabalho de fomento bem interessante justamente de divulgação, que acho que isso do web documentário é o único a nível mundial, né? Sim, com certeza, com certeza. A Endeavor hoje está presente em 17 países, e expandindo. Então, a ideia é que a gente chegue a 25 países muito em breve, estão começando a operação na Grécia, então, é um dos primeiros países... A Endeavor surgiu com a ideia de fomentar o empreendedorismo, ajudar também a construir o ecossistema, principalmente em países em desenvolvimento, que não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte ao empreendedor que a gente considera um empreendedor de alto impacto, né? Que passando aí a fase, que é super difícil, a fase de pequeno, como que esse empreendedor se torna médio e como ele se torna uma grande? Quem que ajuda ele nesse processo? A Endeavor, ela foi criada originalmente, a sede é em Nova York, mas a operação em países em desenvolvimento, para preencher esse gap, exatamente esse gap da subida do empreendedor, mas a gente tem um papel também de cultura empreendedora que é muito grande, então, quando a gente fala de levar exemplos para uma sociedade, uma sociedade que está ainda em desenvolvimento, do ponto de vista de empreendedorismo, a gente seleciona empreendedores, turbina eles, por assim dizer, eles se tornam grandes exemplos para a sociedade e aí é nosso papel disseminar esses exemplos em todos os meios possíveis, rádio, televisão, internet, revistas, etc. Pois é, uma coisa interessante sobre a Endeavor é o vocabulário, né? Selecione empreendedores com alto impacto e mercados com alto potencial de crescimento. E agora a gente pode mostrar o vídeo, provavelmente, né? Você já viu o problema. Legal, então vamos mostrar o vídeo, essa série de documentários se chama Vai que dá? A cara das startups brasileiras. Então, é um título que já mostra, já faz uma provocação aí de que a resiliência é muito importante para o empreendedor, então a gente vai passar primeiro o trailer que dá um overview desse documentário e depois a gente passa a um dos episódios da Led Face. Nato, se você for escutar o que a média está te falando, Empreender é a arte de fazer aquilo que você mais gosta sem ter nada. Eu acho que a pessoa tem que ser um otimista. Nato. Se você for escutar o que a média está te falando, você jamais vai empreender. Por mais que todo empreendedor fala que nunca deixou de acreditar num sonho, não existiu nunca um empreendedor que não foi deitar na cama e falar Será que isso é verdade mesmo? Será que eu não sou louco? Tive muito medo que se o negócio não der certo, a gente vai frustrar muita gente. Um dia eu acordo, a gente vai realmente despertar essa interesse coletiva, vai destravar diversas áreas do conhecimento que estão travadas, vai ser fantástico. E tem dias que a gente fala assim, cara, isso talvez não dê certo. Está dentro de um mundo que você não conhece e dá um jeito de tirar as coisas do chão. A maneira mais relevante para o empreendedor impactar e resolver algum problema é ele conseguir chegar num ponto que a gente chama de Product Market Fit. A ideia que começou era vamos colocar propaganda lá e a gente vai conseguir deixar tudo gratuito, achando que a gente ia conseguir fazer uma coisa como o Facebook. Como todo bom empreendedor cabeça dura, a gente quer colocar o negócio em prática. E aí a gente quase falhou no primeiro ano. Grandes decisões de uma empresa pequena, elas valem mais do que pequenas decisões e fazer uma empresa grande. Nos Estados Unidos, quando você fracassa, é até interessante. As pessoas até falam assim, puxa, que bom que você fracassou. Isso quer dizer que você está mais perto do sucesso. Como é a grande dúvida. Como que a gente vai fazer isso é o cerne das nossas manhãs. É o que não me deixa dormir. Nada disso é um obstáculo grande demais para um empreendedor. Porque ele é compelido por uma força maior que ele mesmo. Ele não consegue se conter. Quando ele vê, ele já está fazendo. A gente não estava muito preocupado em como que a gente ia monetizar. A gente estava muito preocupado em qual era o impacto que a gente ia gerar na sociedade. A gente sempre se incomodou em fazer alguma coisa grande. A gente nunca gostou da zona de conforto. A única, realmente, razão para empreender é impactar. Vamos fazer o melhor? Vamos fazer uma coisa que vai mudar o mundo. agora é o episódio um dos episódios dessa série, tá? A gente vai ver o episódio da LED Face. Quando você está inovando, você tem que estar de corpo e alma naquilo. Você tem que ter sanidade mental para aquilo. E o que faz você passar dia após dia, levantar, trabalhar 14, 15 horas por dia e resolver, não é a promessa, entre aspas, de dinheiro. E sim o que você realmente consegue superar e o impacto que você pode estar causando na sociedade, no que você está fazendo. E o que você está fazendo. A ideia da LED Face ela surgiu a gente assistindo o WALL-E. E eu saí do cinema e falei assim, caramba, como seria fantástico se a gente pudesse ter uma super inteligência, que a gente pudesse perguntar e obter essa resposta da inteligência artificial. Se você quiser perguntar uma pergunta de opinião hoje, o Google se perde. você não consegue ter uma opinião que venha do Google. Tem algo tão humano, tão simples quanto isso. Então o problema é esse. O problema é, hoje eu quero perguntar alguma coisa para alguém, eu quero que pessoas que já passaram por aquilo me respondam e eu não tenho isso. Os mecanismos de busca tradicionais da internet são ótimos para responder a perguntas objetivas. Mas o que fazer quando você não quer saber a data do nascimento de Gandhi e sim, como fazer para salvar seu casamento? LED Face é uma plataforma criada para responder a esse tipo de questão. A inteligência artificial do site identifica, entre seus usuários, aqueles que têm experiências relacionadas à pergunta. Essas perguntas serão a inteligência coletiva que cocriará a solução. O LED Face acredita que essa cocriação anônima e baseada na vivência de pessoas reais é o caminho para chegar às melhores respostas. Eu nasci no Chile, mas eu vim com 5 anos para o Brasil, aqui em Bairão Geraldo mesmo, passei minha adolescência, entrei na Unicamp, fiz engenharia de alimentos e depois resolvi empreender. Em 2008, a gente conhecia a Web 2.0, que era a web social, onde na verdade você agregava valor às coisas através dos serviços na web e a gente ficou apaixonado. E aí a gente criou uma startup anterior. Eu sempre vi que foi um MBA de luxo, a gente gastou 200 mil reais nisso, do bolso, e foi uma escola de como não fazer uma startup. nos Estados Unidos, quando você fracassa, é até interessante, as pessoas até falam assim, puxa, que bom que você fracassou, isso quer dizer que você está mais perto do sucesso. E aqui no Brasil, não, na nossa cultura latina, você errou, isso é um fracasso para você, você fica taxado. Acho que a grande diferença é saber entender que em algum momento o fracasso faz parte do caminho, se permitir fracassar. Enquanto você tiver o sonho, tiver a expectativa de ser o melhor do mundo, qualquer fracasso, ele ajuda você a chegar lá. Se eu erro rápido, eu consigo fazer as coisas diferentes e não perpetuar o erro durante muito tempo. Então, a gente falou, cara, a gente não pode sair codificando. A gente já fez esse erro na startup anterior, saiu tudo da nossa cabeça e a gente saiu codificando já. Mas como é que a gente valida algo tão, que tem um Q de inovação bastante acentuado, né? A gente criou um blog, a gente tinha o Twitter e tudo que a gente ia aprendendo, tudo que a gente colocava, a gente fazia um post e a gente colocava ali. Em quatro meses, a gente tinha 10 mil pessoas no Twitter, no nosso Twitter, sem ter absolutamente nada. Tinha um blog apenas. E isso foi fantástico para validar as coisas. O que a Tatiana fazia? Ela pegava o layout da página, pegava o X antes de programar aquilo ali, vinha para cá com pacote de trufas para dentro do Unicamp, na saída do bandejão e pedia para quem podia ajudar e ganhava uma trufa. E aí a pessoa, então, validava para a gente porque ela nunca tinha a gente precisava de pessoas que nunca tinham visto aquele layout na vida para ver se elas entendiam a proposta de valor que a gente estava passando ou não. E ninguém entendia nada no começo. Essa que é a verdade. O que a LED fez? A pessoa não sabia falar. Até chegar no ponto onde a gente achou, não, realmente, agora está comunicando bem, demorou quatro meses para você ter uma ideia. Por isso que o pessoal brinca, né, que o segredinho das startups que dão certo da noite para o dia é que demorou dois anos, né? Lean Startup. Abordagem que visa otimizar o uso de tempo e dinheiro no processo de lançamento de um novo empreendimento, projeto ou produto, interagindo constantemente com potenciais clientes em todas as fases do desenvolvimento. literalmente quer dizer startup enxuta. O que que os japoneses introduziram, e principalmente a Toyota introduziu para o mundo? Ao invés de eu esperar um carro chegar no final da linha de produção para ver se ele tem algum erro, eu ir verificando passo a passo se existe algum erro naquela fase. E só passar para a fase seguinte, a hora que eu tiver certeza que a fase anterior ela está cumprida. Então, para que gastar um ano desenvolvendo um produto para testar a demanda, se eu posso no primeiro dia da minha empresa perguntar para as pessoas se elas estão interessadas no meu produto. E se elas não tiverem interessadas, eu readequar e recomeçar. É uma roleta russa de emoções, né? Seja um dia eu acordo, a gente vai realmente vai ser algo fantástico, a inteligência coletiva, a gente vai conseguir despertar essa inteligência coletiva, vai destravar diversas áreas de conhecimento que estão travadas, vai ser fantástico. E tem dias que a gente fala assim, cara, isso talvez não dê certo, tá? Mas eu nunca tive isso, ah, não vai dar certo, então que coisa, puxa, a vida vai parar, de jeito nenhum. Aí foi fundamental também a ajuda da mentoria, né? O mentor é a pessoa que já passou por aquilo, que já quebrou a cabeça, bateu a cabeça e ele pode te acelerar, ele pode te facilitar muito, né? O que você faria sozinho em um ano, com um bom mentor, com um bom acelerador, você vai fazer em seis meses, né? E são seis meses a menos de recursos, são seis meses a menos de muita coisa, então para uma startup é fundamental mesmo. Se você for apaixonado pelo que você faz, você vai saber quem são os industry leaders, as pessoas que são chaves aí na sua indústria e, olha, se você bater na porta desses mentores, desses caras de três, eu garanto para você que pelo menos um vai falar assim, cara, legal, porque ele vai se espelhar em você. O que a gente tem hoje são 10 mil usuários, 70% das perguntas têm resposta, a ativação, como eu falei para você, está em 18% e 14% está retido, ou seja, 14% volta periodicamente ali para perguntar, responder, fazer uma atividade chave. Então, são números já que permitem hoje já pensar num investidor. A gente vai por dois caminhos, B2C para consumidor final e B2B, B2B para a empresa, a Let's Fez Corporativa, que é o que a gente está fazendo agora. Provando esse modelo de negócios agora com B2B, a gente vai estar captando uma série A. Você tem que saber, na verdade, que você vai passar por esses altos e baixos, tem que estar preparada emocionalmente. E empreender é realmente entender que o caminho é o importante. Você vai demorar dois anos e descobrir que aquilo não vai dar certo, mas o caminho valeu. Você se tornou um empreendedor melhor, você aprendeu, você está pronto para criar uma outra startup e poder fazer. Então, isso é muito importante. E aí 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 bom, espero que tenham gostado dos vídeos. Eu, pessoalmente, gosto muito da Let's Face, a gente está acompanhando no Next Web desde o começo e não estou gostando só porque eles têm uma mascota fofa e porque o desenho é muito legal, senão também porque eles têm um perfil que é bem interessante. A mídia tem esse problema de só focar no moleque de 15 anos que ele está fazendo uma startup bacana. O Horácio e a Tatiana não são isso, eles são pais de família e ao mesmo tempo eles têm uma startup que está arriscando, que está testando um modelo que não está aprovado ainda. Por isso, gosto muito deles. Outra coisa que eu gosto é que eles não estão em São Paulo, estão em Campinas e muito envolvidos em desenvolver o ecossistema local. Então, uma pergunta que eu queria colocar para o Juarez será que eles têm o perfil do empreendedor digital ou faz uma ponte com o empreendedorismo tradicional? Bom, eu queria aproveitar para, antes de responder a pergunta, fazer aqui algumas comunicações sobre o tema mesmo do nosso debate aqui que é o perfil do empreendedor. Porque eu acho que é importante pelo fato do SEBRAE desde 99 ele co-patrocina no Brasil a GEM, que é a Global Entrepreneurship Monitor, que é uma pesquisa internacional sobre empreendedorismo. E a gente acaba de divulgar os dados da última pesquisa de 2012 e acho que é importante a gente fazer um rápido comentário sobre isso. A GEM, ela é realizada no Brasil pelo SEBRAE e o IBQP, que é o Instituto Brasileiro de Produtividade e Qualidade e ela tem uma abrangência. É a última edição de 69 países, são 15 países a mais em relação à edição anterior, portanto, isso mostra que a pesquisa está ganhando interesse e ela se expande cada vez mais. Em cada país ela pesquisa em torno de 10 mil, uma amostragem de 10 mil empreendedores e nós trabalhamos com a população adulta, considerada assim entre 18 e 64 anos. Nós temos uma série histórica então no Brasil que é mais abrangente do que nos últimos 10 anos, mas eu vou trazer alguns dados comparativos dos últimos 10 anos que eu acho que dá um retrato interessante. Primeiro dizer que do ponto de vista do contexto geral, macroeconômico, o Brasil mudou muito, é óbvio, nós saímos de uma estrutura social em que a gente fazia uma analogia com uma pirâmide porque a gente tinha uma base das classes C, D e E mais larga e um pequeno topo dessa pirâmide das classes chamadas A e B. E o que nós vimos foi um crescimento grande da classe C no Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros hoje são considerados da classe C e essa figura mudou para um osango onde a gente tem uma base menor das classes D e E uma faixa grande no meio que é a classe C e um topo também menor das classes A e B. Mas isso representa uma mudança muito significativa do ponto de vista de mercado. Na verdade, a gente teve mais de 40 milhões de brasileiros que ampliaram sua renda e isso significa uma intensificação do mercado interno que permite que o empreendedorismo se expanda porque você não vai ter surgimento de novos negócios se você não tiver mercado para esses negócios. Então, essa mudança da estrutura de renda da população brasileira ela explica em grande medida também esse boom empreendedor que a gente está vivendo no Brasil nos últimos 10 anos e isso foi capturado pela GEM, pela pesquisa e reflete em alguns números. dessa última edição de 2012 nós conseguimos apurar que na população adulta brasileira 44% das pessoas desejam ter o seu próprio negócio. Isso é uma grande inversão em relação à realidade anterior onde você tinha a grande maioria das pessoas preocupada com o emprego com o emprego estável com o emprego bem remunerado as pessoas se preparavam para conquistar um emprego no mercado. hoje a gente já tem quase metade da população adulta desejando ter seu próprio negócio que significa que é uma mudança importante de mentalidade apenas 25% dessa população adulta declara ainda que sua principal preocupação é com a conquista do emprego então a gente tem uma inversão portanto dos desejos em relação a essa questão. Um outro aspecto importante da pesquisa que eu quero ressaltar é a inversão também do empreendedorismo por necessidade em relação ao empreendedorismo por oportunidade a gente chama o empreendedorismo por necessidade aqueles casos em que a pessoa vai criar o seu próprio negócio porque ela não encontra uma oportunidade de trabalho no mercado então é diferente da pessoa que vai empreender porque ela enxerga uma oportunidade ela tem uma boa ideia ela toma a iniciativa de criar um empreendimento em 2002 há 10 anos atrás nós tínhamos uma relação em que 58% dos empreendimentos eram por necessidade 42% eram por oportunidade agora nós temos uma relação de 70-30 invertida 70% é por oportunidade e 30% por necessidade então isso significa que a gente tem um número muito maior de empreendedores que estão empreendendo por vocação e não apenas constrangidos por uma situação econômica de desemprego um outro aspecto que eu acho importante ressaltar é o perfil etário desses empreendedores isso é uma das colocações que eu estava fazendo esse é um aspecto importante 61% dos empreendedores de empresas até 3 anos e meio de funcionamento que são considerados os novos negócios eles são jovens entre 25 e 44 anos 34% estão entre 25 e 34 anos 27% entre 35 e 44 anos então você pega essas duas duas faixas dá 61% dos empreendedores então é um perfil jovem o empreendedor brasileiro hoje ele é um empreendedor jovem e do ponto de vista de gênero há um equilíbrio nós temos praticamente uma igualdade de gênero mas isso expressa um crescimento muito significativo da participação das mulheres como empreendedores porque antes representava algo em menos do que 30% e hoje as mulheres já representam 49,6% das novas empreendedoras então há um equilíbrio que na verdade traduz um aumento da participação das mulheres por fim para encerrar essa questão dos números da nova TEM a taxa de empreendedorismo há 10 anos atrás a gente tinha 20% da população adulta brasileira empreendendo no Brasil e hoje esse número já está em 30% parece uma variação pequena mas na verdade é uma variação de 44% então nós crescemos em 10 anos absurdamente na população adulta brasileira o número de pessoas que está empreendendo aquele primeiro dado que eu dei 44% das pessoas que desejam empreender esse dado que eu estou colocando agora de 30% é dos que já estão empreendendo 30% da população adulta brasileira hoje está empreendendo já tem um negócio ou está abrindo está no esforço imediato de abrir um empreendimento então isso é muito significativo são os números mais recentes apurados na última pesquisa eu acho que o que o filme ele mostra para a gente é bastante desse retrato que a gente vê aí eu não falei de escolaridade mas isso aqui também retrata isso a escolaridade dos empreendedores aumentou são pessoas mais preparadas pessoas que tiveram mais acesso à educação e que estão em vez de se dedicar como foi falado aqui em outras mesas a fazer concursos as pessoas estão colocando o seu conhecimento a serviço da experiência de tentar fazer um negócio vitorioso um negócio competitivo no mercado então eu acho que o filme traduz muito bem esse novo perfil do empreendedor brasileiro um empreendedor jovem de escolaridade elevada e que está interessado em explorar esse novo mercado que o Brasil proporcionou com esse aumento da renda e essa explosão da classe média acho que esses são os números muito interessantes para mostrar que o Brasil mudou e por consequência o empreendedorismo em geral mudou também acompanhou a mudança da sociedade agora uma coisa que eu queria saber é empreendedorismo digital e um nicho dentro do empreendedorismo será que tem um perfil diferente por exemplo saiu uma pesquisa do grupo RBS mostrando que talvez um pouco diferente você concorda com isso? olha eu acho o seguinte eu tendo a achar que existem mais semelhanças do que diferenças por que? o que a gente vê nos empreendedores digitais em geral eles são jovens são pessoas com escolaridade elevada e estão interessados em negócios com base nas mídias sociais na internet etc mas essas pessoas em geral elas têm uma característica que elas têm um grande conhecimento na área tecnológica mas elas têm muito pouco conhecimento na área de gestão empresarial então as dificuldades para elas de modelarem um negócio e de fazerem a gestão desse negócio ela é muito similar a outros empreendedores que estão em outros segmentos essa é um pouco a constatação que a gente observa no SEBRAE então as dúvidas o tipo de questionamento o tipo de questão que esse empreendedor traz para o SEBRAE é muito similar a qualquer outro empresário talvez um pouco a diferença é que ele está num mercado muito dinâmico o mercado digital ele é muito dinâmico as inovações elas são muito rápidas e portanto a exigência de resposta ela também é muito maior porque ele precisa vencer logo aquela etapa em outros casos o mercado é menos dinâmico e permite que o empreendedor ele demore mais nesse aprendizado no caso do empreendedor digital não ele precisa fazer esse aprendizado muito rápido e um pouco o que o SEBRAE tem perseguido é de tentar agora ajustar os seus produtos e serviços para esse tipo de demanda e para a velocidade que ela exige pois é isso e uma coisa interessante sobre o trabalho do SEBRAE que ajuda todos se adaptou para ajudar o novo tipo de empreendedores o novo tipo de perguntas como a gente está vendo aqui no evento mesmo agora eu queria perguntar para o Leandro você concorda com isso? eu queria só complementar o ponto sobre o crescimento principalmente o crescimento do número de empreendedores nessa faixa eu acho que o empreendedorismo digital ele cumpre um papel importante nesse sentido por primeiro como a gente sabe a barreira de entrada é muito baixa as ferramentas estão aí disponíveis um jovem ele não dispõe de recursos para fazer um negócio que seja muito intensivo em capital que ele tenha que comprar máquinas ou que ele tenha que fazer um investimento de frente muito grande então basicamente a gente entende que você com um computador e dispondo de conhecimento técnico você está apto a começar um negócio digital eu acho que isso essa barreira de entrada baixa ao mesmo tempo que é um fator que impulsiona ele também é responsável pela grande dificuldade dessas empresas crescerem e se manterem então se torna ainda mais essencial a clareza sobre o modelo de negócio qual o valor exatamente que essa empresa está aportando o que ela está fazendo de diferente e como que ela vai se manter no mercado e eu acho que também o nosso histórico recente todas as novas telas e as novas tecnologias que surgiram nos últimos anos elas mudaram também a cabeça do consumidor então o consumidor ele passa a ser muito mais receptivo ao novo o novo de alguma forma é algo que encanta a todos nós e testar o novo também tem um custo muito baixo então é só a gente entender o número de aplicativos que surgem por dia para o iPad para o iPhone para todos os dispositivos móveis e o quanto que a gente não pelo menos faz um teste dar uma olhadinha num aplicativo e entende se aquilo faz sentido se não faz e o quanto que a gente abandona também muito fácil esse tipo de coisa então ao mesmo tempo que a gente adota a gente abandona e isso de novo faz com que seja muito difícil o empreendedor digital se manter realmente crescer e fazer uma empresa muito grande e aí acho que por fim as novas metodologias de lançamento e de gestão de startups principalmente digitais embora essas metodologias todas elas falem Lean Startup Business Model Generation eles coloquem que pode ser aplicado a outros tipos de empresas que não apenas digital a gente sabe que o uso prático tem sido muito de empreendedores digitais isso essas metodologias elas se bem utilizadas elas reduzem muito o risco de se gastar muito tempo de se gastar muito dinheiro no início de uma startup então se a gente considera que a gente está falando de um jovem de 20 e poucos anos que já não dispõe de capital ele fazer um grande investimento ainda se ele não tivesse uma metodologia de apoio como essas e aí enfim fracassar que é uma como a gente viu aqui uma parte que faz totalmente faz parte dessa jornada de empreender fracassar é uma realidade para muitos para a grande maioria na verdade no final como lidar com isso até mas essas metodologias elas ajudam o empreendedor a pelo menos se resguardar de alguns de alguns riscos que ele teria de gastar mais dinheiro se ele não se ele não tivesse apoiado sobre sobre nenhuma base conceitual e teórica também agora mais uma pergunta para você já que o tema do painel é a cara do empreendedorismo brasileiro na hora de fazer o elenco entre aspas do vai que dar vocês pararam para pensar será que é uma imagem exata do perfil do empreendedor com certeza até o processo do vai que dar a gente a gente olhou 60 empreendedores a gente fez um primeiro levantamento com indicações de várias fontes nós de empreendedores da nossa rede de mentores investidores e a gente levantou 60 empreendedores 60 empresas dessas 60 a gente fez um filtro em debate e chegou a 12 a gente fez uma entrevista com as 12 para chegar a 6 o que a gente está buscando a gente está buscando diversidade então eu acho que assim como o Horácio ele retrata a cara do empreendedor digital de hoje os outros 5 também que compõem retratam também então a gente tem o que é mágico por exemplo que é do Tiago Feijão talvez alguns aqui conheçam mas ele é um estudante do ITA então como universitário o universitário hoje está empreendendo o universitário hoje enquanto ele está na faculdade ele já está assim inserido no meio ele está procurando o investidor ele está desenvolvendo suas ideias de negócio então ele também faz parte desse perfil a gente tem o Ido Logos por exemplo que ele ele começou ele fez ele tinha uma agência pequena uma agência de publicidade e ele percebeu que no segmento que ele estava ele ia ter que competir com outros milhares como que ele como que ele competia e aí ao mesmo tempo ele tinha amigos parceiros que não conseguiam pagar pelo serviço que ele tinha a agência dele cobrava muito caro para o círculo em que ele convivia ali então ele pensou como que eu transformo essa minha agência na agência que pode ser a primeira dentro de um segmento e foi buscar então benchmarks fora foi buscar conhecimento também para montar o modelo do Ido Logos hoje que é capaz de entregar design e comunicação a um preço muito baixo utilizando uma rede de designers que hoje acho que está passando um dos 30 mil designers no Brasil é um modelo inspirado fora então no episódio dele a gente fala um pouco de copycat também que é uma questão muito importante e eu acho que é também um dos impulsionadores quando a gente fala de ideias de negócios inspiração o que fazer eu acho que hoje a informação chega até nós de negócios de fora e a gente fala esse negócio ele está atendendo um mercado nos Estados Unidos mas ele poderia muito bem atender o mercado brasileiro e quando a gente pega um mercado interno como o Juarez colocou crescendo tanto isso é de fato uma realidade tem muitos modelos que são replicáveis aqui e que obviamente a gente sabe já que só trazer o modelo e aplicar como foi feito lá fora não funciona você precisa entender também o mercado aqui fazer suas adaptações mas a inspiração os benchmarks eles existem e eles chegam até um número muito maior de pessoas então sim a gente procurou desde segmentos diferentes dentro do meio digital a quem eles atendem qual é a proposta de valor até também diferentes perfis de empreendedores empreendedor que fracassou empreendedor que era super bem capacitado tinha mestrado em Stanford trabalhava na McKinsey e foi empreender sabe foi se lançar num desafio muito maior enfim com muito mais risco até empreendedor que está na faculdade enfim a gente realmente procurou com esses seis ainda fazer um retrato amplo do que é o empreendedor digital no Brasil ainda só para fechar isso a ideia do Vai Que Dá é que ele seja que hajam temporadas dele então aqui a gente fez seis mas a ideia é que no final do ano a gente comece novamente o projeto para cobrir mais algumas histórias e assim compor muito muito melhor esse mosaico do que é a cara do empreendedorismo no Brasil bacana agora pergunta para o Juarez vocês tem no seu trabalho como objetivo de apoiar uma maior diversidade no empreendedorismo no Brasil e se for o caso como faz? bem o Sebrae ele tem uma particularidade que ele se diferencia dos outros S do sistema S porque ele não tem uma especialização enquanto a gente tem um sistema para a indústria para o comércio especificamente para a agricultura como o Senai Sese Sesc Senac Senar o Sebrae não ele trabalha com empreendedorismo com micro e pequena empresa e aí micro e pequena empresa de qualquer segmento então nós temos na verdade um atendimento muito diversificado que inclui desde da área de agricultura comércio, serviço e indústria passando até para o desenvolvimento de territórios passando por empresas de alta tecnologia enfim então a gente tenta abarcar todo o mercado naquilo que diz respeito a pequena empresa qualquer pequena empresa de qualquer tipo então isso nos assegura uma diversidade muito grande no caso do empreendedorismo digital nós trouxemos para campus a gente podia passar um filminho também aqui se tivesse tempo nós trouxemos para campus um conceito de atendimento que é o conceito que a gente está tentando trabalhar universalmente dentro do Sebrae existem empreendedores em diferentes níveis de maturidade aqui a gente fez uma analogia com as artes marciais trabalhamos com a ideia do gafanhoto do tigre da águia e do dragão segmentando portanto os empreendedores em quatro níveis para que a gente consiga dar uma resposta que esteja mais próximo daquele tipo de dificuldade que aquele empreendedor está naquele momento para a gente não correr o risco às vezes de estar chovendo no molhado para alguns ou complexificando demais situações para outros que não estão naquele patamar então essa foi a ideia que nós trabalhamos o conceito que nós trabalhamos aqui dentro da campus e a gente está aplicando o canvas de várias formas a gente tem aí 70 pessoas do SEBRAE atendendo nas diversas bancadas e lá no templo que a gente denominou assim que é o nosso stand nós temos um processo em que a pessoa pode viver o canvas ou seja viver a metodologia de construção de um modelo de negócio percorrendo o próprio o próprio stand ele vai passando por várias sessões em cada sessão ele cumpre uma etapa do seu planejamento até que ele conclui com o seu modelo de negócio montado e a gente na maratona de hackers que a gente criou aqui a gente também propôs que os programadores os desenvolvedores eles tentassem criar um aplicativo do canvas gratuito de livre acesso que pudesse rodar na internet e a gente espera até o final da campus ter esse produto pronto e vai ser criado aqui dentro com os nossos próprios campuseiros pois é para quem não viu o templo está lá na área expo estou vendo que alguns já falam porque estou vendo umas cinturas de níndia aqui na sala Leandro especificamente você cuida da área de educação então eu queria saber como é esse trabalho de criar de incentivar empreendedorismo no Brasil legal bom lá na Endeavor a gente já tem dois anos inclusive o Sebrae também é um super parceiro nosso mas a gente há dois anos a gente tem uma metodologia de ensino de empreendedorismo aplicada em universidades que chama bota para fazer alguns alguns aqui talvez tenham conhecido até mesmo usado uma metodologia que a gente trouxe da Kaufman Foundation já foi aplicado para mais de 300 mil pessoas nos Estados Unidos a gente trouxe aqui para o Brasil tropicalizou então além de traduzir para o português a gente colocou exemplos de empreendedores brasileiros muitos deles empreendedores Endeavor e essa metodologia hoje é aplicada para mais de 5 mil alunos em 40 universidades do Brasil nosso plano é chegar a 15 mil alunos no final desse ano então quando a gente fala em empreendedorismo ensino de empreendedorismo na universidade a gente já está com uma frente bem forte e a nossa ideia é fazer com que daqui a 5 anos a estatística mude hoje a gente tem dos empreendedores brasileiros hoje só 3% tiveram alguma capacitação formal empreendedorismo no seu ciclo de ensino de educação então com certeza e a gente sabe também que empreendedor capacitado a chance dele ser bem sucedido é muito maior então ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda muito grande a gente ainda também carece um pouco de ofertas bacanas de ensino de empreendedorismo então para universitários eu acho que é que é essa o bota para fazer a nossa linha de frente então é tanto entregar a metodologia quanto capacitar professores universitários também para aplicá-la a gente como eu falei no início e acho que o documentário faz parte a gente tem uma frente de produção de conteúdo muito forte na Endeavor então a gente tem mais de 700 horas de conteúdo em vídeo disponível gratuitamente no portal da Endeavor Endeavor.org.br nossos vídeos são vistos mais de 150 mil a gente tem mais de 150 mil views por mês em vídeos que vão desde vídeos super educacionais ferramentais de como fazer vai de gestão de pessoas até investimentos como obter como se relacionar com o investidor a gente tem realmente a gente cobre um espectro muito amplo de temas práticos para o empreendedor aplicar no dia a dia isso disponível 100% gratuito no nosso portal e a gente também a outra frente é conteúdo inspiracional a gente entende que isso a gente entende por experiência mas também estudos mostram isso que o número de exemplos de empreendedores que você tem num país influencia na taxa de empreendedorismo influencia também na qualidade dos empreendedores então a gente ainda até um passado muito recente a gente não tinha grandes exemplos de empreendedores aqui no Brasil quem são os nossos exemplos em quem que alguém que está começando aqui vai se espelhar e o nosso papel o papel da Endeavor é construir esses exemplos os exemplos que a gente tem hoje no Brasil são super e com maior recall até que todo mundo consegue lembrar são os grandes empresários mas que já estão aí no meio há muito tempo então a gente pega um Abílio Diniz um Ike Batista que tem super seu valor mas eles já eles já são talvez grandes demais para conversar com esse novo com esse novo público que está empreendendo então quem são os exemplos desse novo empreendedorismo brasileiro eu acho que é isso que a Endeavor se propõe a fazer a construir esses exemplos então quando todo mundo fala muito do empreendedor Endeavor que é realmente uma chancela uma vez que ele passa pelo processo seletivo ele tem apoio de uma rede internacional de mentores tem acesso diferenciado a investidores e com certeza isso faz toda a diferença no caminho dele mas para a gente da área de educação o mais importante é captar esse exemplo captar o conhecimento dele e traduzir isso de alguma forma que possa chegar a muita gente na sociedade então a gente tem esse modelo aqui a gente tem um programa que a gente criou há dois anos chamado Day One também que talvez alguns conheçam que são empreendedores contando suas histórias em 20 minutos que a gente traz mais arte a gente traz mais leveza para o contexto do empreendedorismo dos negócios a gente entende que só contar uma história não é o bastante o como essa história contada também faz diferença em como ela vai ser recebida então o Day One tem muito disso a gente tem os e-talks que são palestras mais ferramentais que também todas são gravadas e o CEO Summit que aí são esses grandes empreendedores empresários brasileiros que contam um pouco dos desafios das grandes empresas para as pequenas empresas então eu acho que essa parte principalmente hoje a gente vê o meio digital como uma forma de levar conhecimento para milhões de pessoas e ajudá-las no desafio de empreender só para complementar quando falo em exemplos é importante pensar que o fracasso faz parte ou seja vai ser também aprendedor de sucesso falando no Day One como teve dificuldade no começo inspiração tem que ir para os dois lados e a Endeavor está fazendo isso também agora eu queria saber se você tem mais uma colocação antes de abrir para as perguntas da plateia eu queria rodar o filminho que está que demonstra um pouco como é o procedimento de atendimento que a gente está fazendo para empreendedores digitais se fosse possível e aí A minha experiência com a Campus Part está sendo maravilhosa. Eu não poderia dizer menos que isso. Acho que a primeira coisa que tem de interessante é a questão do software livre, da acessibilidade social à tecnologia. Para fazer o que esses caras fazem aqui, tem que ter muita criatividade, tem que ser profissional. O que eles fazem aqui é coisa do outro mundo. É uma galera que está tentando trazer a sua experiência com a tecnologia e está buscando compartilhar conhecimento. Tem uma galera que são os desenvolvedores, que estão desenvolvendo aplicativos, plataformas. E dentro desses desenvolvedores tem o público que está buscando empreendimento de negócios. Há ainda, dentro do evento Campus Part, um outro tipo de grupo que aponta quais são as tendências de aplicativos, de softwares, de linguagem de programação e de mercado. E sinalizando para pessoas que estão desenvolvendo tecnologia para onde o mercado está caminhando. Porque é aí que vão surgir as novas ideias. Uma ideia surgindo no fundo de quintal pode se tornar uma grande empresa. Você está no local onde todas as pessoas estão pensando ideias parecidas, pensando tecnologia. E quando você reúne essas pessoas num espaço único, essas ideias vão fluir com muito mais facilidade. E a importância do SEBRAE nisso tudo é exatamente mostrar que é possível transformar boas ideias em bons negócios. E a possibilidade de tornar essa ideia viável vai ocorrer exatamente no Canvas. O modelo Canvas trabalha com viabilidade de modelo de negócio. Você vai dizer como a sua ideia vai se tornar viável, quais os pressupostos da sua ideia, para quem você vai vender, quais os serviços que você vai oferecer, quem são os parceiros, quais os pontos que vão tornar o seu negócio praticamente inviável, como que você vai transpassar essas barreiras e fazer com que o seu negócio seja viável. Essas perguntas, elas são colocadas de maneira direta, de maneira simples e de maneira objetiva pelo Canvas. O Campus Party é um local para você ter boas ideias. Não é a tecnologia que muda o mundo, é as pessoas que mudam o mundo fazendo o uso da tecnologia. E a galera que está na Campus Party quer fazer um bom uso da tecnologia para o bem. Obrigada. Então, vamos abrir para as perguntas. Quem tem uma pergunta... Primeiro lugar, que eu tomei um susto quando eu cheguei aqui, e agora eu tomei o segundo susto, mas tudo bem. Eu vou falar, não vou falar do meu projeto, porque eu não sei se vai ser selecionado ainda, e aí vocês vão ter oportunidade de estar vendo amanhã, mas é uma coisa que junta muita coisa que já existe para uma aplicação que também... para um uso que já existe. Mas eu vou contar uma história de como que eu me tornei meio que... Não, eu tenho que empreender. Terminando o mestrado em Ciência Política na UFMG, que eu tive um... Suei para poder defender, porque tinha uma ideia inovadora de como utilizar inteligência coletiva para prever resultados eleitorais no Brasil, e foi visto de maneira cética por todo mundo, depois eu falei assim, não, não tem como. Eu vou para o encontro lá na Inglaterra, mandei o resumo, foi aprovado o primeiro artigo fora da América do Sul, que foi selecionado no Encontro Internacional de Bolsa de Previsão e Mercados de Informação Agregada, e depois, dois anos, três anos, conversei com centenas de pessoas, até hoje, não consegui empreender esse negócio. E ainda levamos bomba ainda no CNPq, na área de humanas, porque o pessoal talvez achasse que era um negócio muito da área de exatos, porque antes de fazer Ciência Social e Ciência Política, eu fiz uma parte do meu curso em Estatística. E aí, eu diria exatamente, a minha pergunta é o seguinte, quando você está buscando uma inovação que o mercado não está preparado para poder absorver a ideia, qual é a mensagem que vocês dão? Eu acho que isso pode acontecer, de fato. E aí, eu acho que cabe ao empreendedor, às vezes, ele tem uma visão muito de longo prazo e até o impacto sistêmico da sua ideia, quando adotada por um público muito grande, mas acho que também é papel dele, às vezes, reduzir e trazer para a praticidade para o que pode acontecer hoje. Então, essa é sempre a dificuldade. E acho que o Lean Startup, de certa forma, ele fala um pouco isso. Então, você vai dando passo a passo no seu negócio, você vai desenvolvendo o seu produto à medida que ele vai sendo adotado pelo público que você considera o seu público ava, o seu público potencial. Então, acho que fazer testes de mercado, entender exatamente qual é o seu público-alvo, quem que vai comprar, afinal, o modelo de negócio, que é o que está aqui, eu acho que é o mercado que dá no final. Então, se existem... Acho que o empreendedor é sempre louco, até ele provar que ele não é louco. Mas até segunda ordem, ele vai ser considerado louco por um monte de gente. Você vai bater um monte de porta, que será fechada para você. Então, eu acho que essa é a grande luta do empreendedor. Eu não sei eu te dar uma resposta, mas, de fato, o que a gente vê é, depois o empreendedor, ele encontrou os caminhos para fazer o seu modelo de negócio virar e mostrar para quem falava que ele era louco antes, que aquilo, na verdade, era incrível. E aí, todo mundo volta para o barco com ele, entra no barco com ele e segue em frente. Eu diria o seguinte, não existe viabilidade para o negócio se não há mercado para ele. Agora, você pode criar o mercado. Ou seja, é mais ou menos aquilo que os publicitários falam, de você... Dizem, bom, você precisa disso, você só não sabe ainda que precisa. Então, eu tenho que criar essa necessidade. É o que a gente chama no teatro de formar plateia. Ou seja, eu tenho que educar o público para que ele valorize o teatro e passe a demandar a necessidade de assistir peças teatrais. Que ele sinta falta dessa informação, desse tipo de manifestação cultural. Então, eu acho que no teu caso, passa um pouco por aí. Ou seja, tem a ver com isso, de delimitar especificamente qual é o público-alvo ao qual o teu produto se destina e começar a trabalhar com esse público para que ele perceba que esse produto pode ser útil, pode agregar valor ao que eles estão fazendo e aí você vai criar um mercado para o seu produto. Então, você falou que levou um susto chegando, mas justamente, acho que tinha inspiração também, porque a Ledfacer, justamente, é um caso de uma empresa que está testando o modelo, mas não está estabilhando. Está criando essa demanda já, porque pessoas já buscam no Google, ou não necessariamente têm consciência que não encontram o que estão buscando. Agora que tem alternativa, talvez mudem e usem a mulher de face. Eu queria dizer para o amigo que bem-vindo ao grupo, essa nossa vida aí é assim mesmo, você tem ideias, mas às vezes é difícil de colocar em prática. Eu queria aproveitar a oportunidade, porque estava me coçando aqui para falar alguma coisa, e dizer assim, eu sou fundador de um produto, nós estávamos com o ERP, eu sou filho do Sebrae, praticamente, há 20 anos atrás eu estava lá dentro, então eu nasci um pouco lá, eu acho que o Sebrae é um caminho. Eu tenho uma grande preocupação hoje, eu tenho uma boa, uma grande preocupação, nós estamos vendo hoje, diferente de há 20 anos atrás, que o mercado, ele está com essas tendências de ter muito mais empreendedores e startups, como eu fui também há algum tempo atrás. Eu queria perguntar o seguinte, o que vocês entendem, ou o que vocês acham que pode acontecer, em relação a que todo mundo fala, a pagão de mão de obra. se está todo mundo indo para ser empreendedor, o que nós vamos fazer como startups, ou como empresas que já amadureceram depois de um certo tempo, para buscar a mão de obra no mercado? Bom, eu vou responder de uma forma bem simples, o que acontece é o seguinte, no Brasil, nós temos, há muito tempo, um debate intenso falando das necessidades de aprimorar o nosso processo educacional, mas, a despeito do debate, as iniciativas concretas, elas ainda estão muito aquém das necessidades. O que está acontecendo é que, numa situação, nos últimos dez anos, com esse dinamismo que o mercado ganhou, nós temos uma situação hoje de intensificação nos empregos, geração de novos postos de trabalho, e também uma explosão de empreendedorismo. Então, isso se reflete, o chamado apagão de mão de obra, ele tem a ver com isso, o fato de que as pessoas com maior escolaridade, que estão enxergando oportunidades, elas estão preferindo empreender, mas, para empreender, elas também precisam recrutar pessoas, e, ao mesmo tempo, uma situação de quase pleno emprego no país, onde você tem dificuldade de conseguir aquela força de trabalho especializada que você deseja, em função da grande disputa que existe no mercado, por alocação de força de trabalho. Então, é uma situação conjuntural, ela pode ser corrigida, na medida em que o país faça os investimentos corretos, nós temos toda a capacidade para isso, o Brasil dispõe dos meios para isso, agora falta decisão política, claro, eu acho que o mercado vai, de certa forma, induzir para que essa decisão política, ela seja adotada. A gente pode já ver em alguns iniciativos do governo federal, nessa gestão, que há, sim, um esforço maior, todos o ProUni, o Programa Sem Fronteiras, etc., ele vai apontando nessa direção a busca de suprir nos segmentos com maior deficiência de engenharia, de exatas, onde a gente tem uma deficiência maior no mercado brasileiro. Então, já há um esforço, o mercado, ele sinaliza, na medida que você tem essa situação de paralisia de determinados segmentos por falta de força de trabalho adequada, o mercado vai pressionando para que se tomem as políticas públicas adequadas para resolver esse problema. Eu acredito que, num horizonte de curto prazo, nós vamos avançar, sim, nessa direção, porque já é, hoje, um gargalo para o crescimento, para o desenvolvimento econômico do país. Eu acho que, complementando, o empreendedor, independente do problema estrutural, ele sempre tem dificuldade em trazer gente para o time. Eu acho que, você está competindo com grandes empresas, você não tem muito o que pagar, geralmente, você não consegue dar o pacote de benefícios e o salário adequado, até que você mesmo gostaria, mas principalmente que as outras empresas por quem você está concorrendo estão oferecendo. E aí, eu acho que o empreendedor faz parte, é papel dele ser o grande entusiasta da ideia, ter clareza sobre ela, ter clareza sobre para onde ela pode levar as pessoas que entrarem no barco com ele. Então, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Se, eventualmente, o empreendedor, ele é o centro intelectual, ele concentra até a capacidade técnica para fazer aquele produto acontecer, mas a gente tem certeza que ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, a habilidade de vender sonho, a habilidade de conquistar por empatia pessoas para entrar nesse barco com ele, eu acho que agora o problema estrutural é hoje o grande desafio do empreendedor na prática, no dia a dia. Então, se eu puder deixar aqui essa dica é tenha clareza sobre o seu negócio, tenha clareza sobre o sonho que você persegue. Qual que é o sonho grande? O que você está querendo entregar para as pessoas que entrarem num barco com você? A decisão de mudar de emprego ou de começar uma startup, ela é uma decisão crítica para uma pessoa que, eventualmente, ela não está procurando empreender, ela está procurando uma carreira. Então, que carreira você se propõe a dar a ela se ela entrar nesse barco com você? Qual é a promessa? Qual é o sonho que você está compartilhando com essa pessoa? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para empreendedor. E só para complementar, quanto mais gente tem uma mentalidade empreendedora, quanto mais fácil vai ser convencer a gente de entrar num projeto de startup, porque não é exatamente emprego. Quando começa, você também é sócio. Então, tem esse lado que considerar também. bom dia. Nos Estados Unidos, é algo natural startups sair dentro das universidades, que todo mundo sabe. Aqui no Brasil, talvez o exemplo mais famoso seja o Buscapé, que iniciou com o TCC e tudo. A minha pergunta é o seguinte, por que o meio acadêmico tem tanta resistência de incentivar os alunos a criarem startups? Porque geralmente os professores falam estude para ser trainee, porque é um cargo, é uma posição estável, existe a possibilidade de se fazer a carreira dentro da grande empresa ou vai prestar concurso público. A minha pergunta é essa, a resistência do meio acadêmico em incentivar startups dentro do período de graduação, por exemplo? Eu acho que, olha, eu não sei se eu concordo muito com a tua interpretação, acho que ela é até verdadeira se a gente for considerar startups de economia digital, porque eu acho que é um pouco ainda da falta de cultura empresarial nesse segmento no país, porque nós temos há muito tempo no Brasil programas de incubadoras de empresas dentro das universidades. o SEBRAE apoia há décadas programas de incubadoras que são, na verdade, ambientes facilitadores da criação de empresas de negócios dentro das universidades. O que acontece é que esse movimento das incubadoras, ele surgiu há duas décadas atrás, muito focado em empresas de tecnologia, mas não necessariamente, até porque a gente ainda não tinha tido o boom da economia digital, não era focado necessariamente na economia digital. Então, talvez eu ache que faltem programas mais focados para a economia digital, mas não faltam programas para apoiar empresas iniciantes. Nós temos isso no Brasil e o Brasil é pródigo, as universidades brasileiras são pródigos em programas de incubação. Agora, recentemente, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou um programa Startup Brasil e nós esperamos que a partir da criação de uma política pública de estímulos e incentivos, essa realidade que você está se referindo, ela possa se alterar. Eu acho que, no geral, de fato, eu concordo um pouco mais com você do que o Juarez. Eu acho que até um passado muito recente, mas ainda predominante hoje, as universidades formam essencialmente funcionários. Esse é o direcionamento padrão nas universidades. Então, quando você pega o curso inteiro, não é que o curso, e aí são quatro anos, realmente é um período de formação, o curso todo não é desenvolvido para que você, no final, tenha clareza sobre qual é a opção de empreender ou qual é a opção de ser funcionário. Não é problema nenhum você ser funcionário. É uma opção super legítima para muita gente. Não é todo mundo que tem que ser empreendedor, não é todo mundo que quer ser empreendedor. Mas acho que todo mundo deveria, pelo menos, ter clareza quando sai da faculdade sobre qual é exatamente a realidade de empreender e qual é a realidade de ser funcionário. Geralmente, o que tem é uma disciplina, um período de empreendedorismo diante de quatro anos que você tem não sei quantas dezenas de matérias. Então, ao mesmo tempo, acho que é uma posição que vem mudando. A gente sabe que a educação, em geral, tem uma resistência enorme à mudança. Mas eu acho que a demanda, no caso do empreendedorismo, acho que a demanda vem de dentro. Então, à medida que mais jovens têm interesse por isso, as faculdades começam a moldar também seus cursos para atender essa demanda. O caso do... A gente tem um caso lá em Devere que é emblemático. No ITA, não tinha um direcionamento claro para empreendedorismo, não tinha nenhum programa de formação. E o Tiago Feijão, junto com outro aluno lá do... Tiago Feijão, que é do Que Mágico, e junto com o Caio, que é um outro empreendedor também jovem de universidade, de uma empresa que se chama Backpackers, eles fizeram pressão na reitoria do ITA para levar o Bota para Fazer, que é esse programa que é em Devere, tem universidades lá para dentro. Eles conseguiram. Então, hoje, roda no ITA o Bota para Fazer. Então, acho que quanto mais jovens tiverem essa vontade de empreender e fizerem pressão nas suas universidades por um conteúdo que atenda a isso, mas as universidades também vão quebrar um pouco essa resistência à mudança no currículo e vão adotar, de fato, o empreendedorismo na grade. Olá, bom dia. Meu nome é Rafael. Primeiro, eu queria agradecer o Sebrae. Hoje é o meu último dia de campus. Esse palco foi minha casa aqui durante quase todos os dias. E durante a semana eu ouvi muito, inclusive hoje, muitos dados sobre empreendedorismo e muitas informações que esclarecem para a gente as coisas. Porém, eu acredito que é mais do que uma pílula que você toma. Pum, tomei uma pílula, agora sou empreendedor, beleza, mudou tudo. Porque a gente vê ainda aqui nas escolas o que se foca é ainda um trabalho individual de o que vale a sua nota, tanto faz a nota da turma e depois a hora que a gente sai da escola o que vale é o trabalho em equipe. Quer dizer, a gente cresceu aprendendo de um outro jeito. Como que é, como é que vocês veem isso em termos de educação lá embaixo? Eu acho que hoje a gente começa a ter consciência, mas foi educado com coisas que não levam a isso que hoje tanto se fala de empreender, de não correr o risco. Eu erguei a mão lá, falei, por que que um mais um é dois e fui vaiado e aí depois a gente tem que perder o medo. Então, essas coisas, como que o Sebrae, de uma forma geral, vê isso um pouco antes, na criação mesmo da personalidade da pessoa para que ela possa entender melhor esses hábitos que a gente fala de empreendedorismo aí? vou fazer aqui uma resposta talvez mais longa do que o desejado. Eu acho que nós temos uma herança cultural no Brasil que é difícil da gente se livrar dela, embora a gente esteja progressivamente se livrando. Eu costumo, faço muitas palestras por aí, eu costumo dizer o seguinte, nós somos um país em que, o único país do mundo em que a colônia foi a capital do império. e herdamos por conta disso um vício estatista. No Brasil, antes da sociedade ser suficientemente complexa para exigir um Estado mais complexo, a gente já trouxe um Estado pronto com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, a gente tem muito estatismo no Brasil. A gente tem também ainda uma herança colonialista, porque durante todo o período que nós fomos colônia, era proibido empreender no país, porque você tinha que ser um mercado de reserva para os produtos europeus. Então, a gente, quem empreendia no país, na colônia, ele empreendia clandestinamente. Por isso que a gente tem também muita informalidade, porque é um traço cultural, é uma herança cultural. As pessoas empreendiam informalmente porque era contra a lei. E nós ainda lidamos, quatro séculos depois, com essa herança. Então, nós temos, a gente espera muito do Estado, a gente tem esse viés meio da informalidade e de recusar um pouco a cultura empreendedora. E tem uma outra herança que eu acho que é essa que a gente está abandonando mais rapidamente, que é a herança escravista. Nós somos um país de cinco séculos onde convivemos quatro séculos com escravidão. E isso afeta a nossa autoestima, a nossa capacidade, as pessoas que não eram tratadas como iguais, como portadores de direitos, uns mais iguais do que outros, como a gente costuma falar. Então, tudo isso afeta o ambiente de negócios e é meio imperceptível. A gente teve muitos avanços no país nos últimos dez anos, sem dúvida, inclusive no ambiente para empreender. Mas a gente ainda padece dessas heranças que a gente precisa superar. Eu acho que estamos superando. Eu fico ouvindo, eu tenho 50 anos, eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas e, de fato, eu nunca fui preparado para ser empreendedor. Eu sempre fui preparado para disputar uma boa vaga no mercado de trabalho como empregado, se possível, de uma empresa multinacional que oferecesse uma perspectiva de carreira brilhante, etc. Era assim que eram preparadas as melhores pessoas, vamos dizer assim, para o mercado. Mas hoje, eu tenho quatro filhos em idade universitária, uma filha já formada e três cursando, e eles participam de empresas júnior na universidade, eles participam de incubadoras e eu vejo que em alguma medida houve uma mudança. Não estou dizendo que ela já está no nível do desejado, que a gente superou completamente isso. Não, a gente ainda tem mesmo no Brasil essa dificuldade de encontrar bons exemplos, a gente tem uma certa cultura de criticar o sucesso, de não valorizar o sucesso no Brasil, que é muito diferente, por exemplo, do que a gente encontra no ambiente acadêmico norte-americano, que as pessoas idolatram os casos de sucesso. Mas a gente, aos poucos, está revertendo isso. Nós já temos boas escolas de negócio no Brasil, nós já temos bons programas de capacitação empresarial. O Sebrae, por exemplo, admira o trabalho que a Endeavor faz, a gente acha que são papéis diferentes. O Sebrae tem um papel mais de massificação sobre o empreendedorismo, a Endeavor pode atuar de forma mais pontual gerando as best practices, os melhores casos, etc. Mas eu acho que isso tudo é realidade brasileira hoje. Se a gente for olhar também no campo dos negócios sociais, nós temos boas experiências. Ontem tinha uma mesa aqui com a Neste, com a Artemisia. Então, assim, há sim um nascente movimento empreendedor no país que se consolida, tem a ver com a conjuntura, como eu falei bem no início, com uma circunstância macroeconômica favorável que nós estamos tendo. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar, porque também não depende só dos nossos esforços internos, depende também do cenário internacional. Mas é certo que nós estamos vivendo um bom momento. Eu acho que a gente está, de algum modo, renunciando a essas heranças. muito obrigada a todos pela participação, especialmente a Juárez e Leandro e também a Campus Pate por dar espaço ao empreendedorismo aqui, que acho que é muito importante ter um palco para isso. Obrigada. 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 Obrigado.